Não, amor, isso aqui se chama desafio, tá ligado? Porque nós vivemos no hardcore, no hardcore, no hardcore... Pisei, pisei! Vem logo! E fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu! E dessa vez, mano, pela primeira vez, eu trago uma série de modpack hardcore, mano! Junto com a tuta! Você é o Michael Jackson agora, amor? Sim, eu tava fazendo meu monó aqui atrás! Enfim, como vocês ouviram, é isso mesmo! Essa série, ela está no hardcore, mano! Hardcore dos cores, velho! E é o seguinte... Eu posso falar uma coisa? Pode falar! Eu acho que a gente não vai dar um episódio! Não, mano, não pode jogar praga assim, não! Pode jogar praga assim, não! Nossa senhora, cuidado com a lava que tem aqui que eu já posso cair! Mas tudo bem, é um perigo essa lava ali! E é o seguinte, como que essa série vai funcionar? É, basicamente, a Duda vai sobreviver, vai criar um vilarejo no hardcore, mexendo com os modos muito loucos que tem nessa versão aqui, que é na versão 1.10.2, e vai ter a ajuda de vocês! Isso mesmo! Eu quero que cada um de vocês dê um like, como sempre! E também, invente uma história! É, como assim, se cair uma história? Basicamente, vocês vão fazer o seguinte... Ah, eu pretendo criar um vilarejo! E nele... Vilarejo não, uma cidade! Sei lá, algum bagulho louco! E nele, eu preciso de NPCs! Logo, tem alguns mods que já faz isso aqui! Então, vocês vão dizer assim... Tipo assim, vou dar uma anjinha pra vocês... Ahn... Pedrinho, o viajante... Ele veio das masmorras do Himalaia, matador de dragão e agora está procurando uma pousada! Entendeu? É tipo assim... O anão, vendedor de cervejas da toca dos coelhos! Então, gente, descobrimos que o Skyrim Game 3 não é tão bom com atuador de história! Não, é que assim, a gente tem que fazer umas coisas básicas aqui, senão a gente não consegue nem pegar pedra! Sim, sim! Na verdade, eu acho que não dá pra pegar pedra! Dá pra você tentar! Se quiser fazer uma picareta aí de pedra, dá pra você tentar! Não dá pra fazer uma picareta! Não, né? É, foi como eu imaginei! Mas enfim, já tô terminando essa coisa aqui! Agora eu preciso fazer a parte builder! Já também é uma ca... Nossa, que louco! Veio um tango! Peraí, já vou ver aí, mano, calma! Coisinha aqui, talvez eu fiz até coisas necessárias aqui! Mas enfim, fiz tudo! De onde, mano? Aqui, ó! Vem cá, onde é que eu tô? Clica a perna... Quebra essa plantinha verde, essas plantinhas verdes! Quebrar? Quebra! Que? Ah, é nada! Nossa! Nossa, vem até morango! Sim, vem um monte de coisa! É bom, porque eu já tô morrendo de fome, já! Enfim, então, chega na enrolação e vamos aqui, vamos aqui, mano! Agora, depois que a gente pegou essas coisinhas aqui, velho, a gente coloca aqui e coloca o miner que a gente quer, nesse caso, a de madeira, né? Que é o básico pra nós fazer o nosso básico dos básicos! Então, agora deixa eu deixar a madeirinha aqui! Eu vou tá fazendo os outros aqui! Ahn... Essa aqui... Eu não lembro se é essa aqui que nós faz... Ah, essa aqui mesmo! Stick! Uma de madeira e depois a gente faz uma de pedra pra você! Sim! Porque não adianta fazer! Uma de pedra mais evoluída! Que é mais brulhida! E tem que pegar uma espada também! Uma espada? Porque já tá escurecendo! Hum, é verdade! E olha a quantidade de móveis que tem ali no minimap! Hum, isso é verdade! Nossa, agora... Olha, olha a demora! Nós quebramos, aí vira... Vira, dá um tapa na namorada, quebra de novo! Não, você tá me batendo! Não, foi tu que me abateu! Fui eu que te bati? Sim! Mano, isso aqui vai demorar pra caramba! Acho que vou ter que fazer um pra você, ó! Porque quando nós quebramos, ela vira cubistona, aí quebra! Eu tenho quebrar isso por duas vezes! Acho que vou ter que fazer um pra você aqui, rapidão, aqui! Deixa eu vir aqui... Quem chamou? Pegado! Ai, vou fazer aquele negocinho ali, mal chato! Vou pegar meus sticks aqui! Tem mais madeira? Tem! Vou fazer aqui pra você, rapidão! Não, eu tenho aqui também! Eu não sei nem porque eu peguei o negócio! Eu sou uma anta... Que a galera já tá falando... Cai do céu, o que você tá fazendo? Fala, meu amigo também não sei! Então, né? Então, vamos lá! Deixa eu... Ai, meu pai amado! Deixa eu vir aqui, rapidão! E vamos já produzir a picareta sua também, amor! Pra você poder me ajudar! Sim! Ó, dá pra produzir uma melhor! Pra você produzir uma... Meu Deus do céu! Tá! Deixa eu continuar aqui! Eu tenho já um cabinho de ferro aqui! De pedra! Meu Deus! Tô tudo confuso hoje! Né? Mas tudo bem! Ah, mais confuso aqui! É a minha vida! Vamos continuar produzindo aqui, rapidão! Já tô terminando aqui a sua picareta! Tá bom! Já dá pra você ajudar a pegar pedra pra nós poder evoluir! Porque agora não adianta não querer fazer muita coisa não! Porque a gente não vai conseguir! Tá aí, ó! Grupei aí! Tá bom! Obrigado! Você viu que eu trouxe esse troço aqui de cima? Eu podia ter morrido! Nossa! Que dramático! É verdade! Eu podia ter falecido! Tá? Isso não pode acontecer! Cada pessoa faz muito drama! Ei! O quê? Se tu quebrar esses negócios aqui, eles dropam a convulsão e ir direto! Sim! É mais rápido! Se o problema é ficar a chance! Você vai entrar na caverna! Você é doido! Não! Oi? Não tá aqui perto! Tem um monte! Não vai quebrando aqui! Eu já tô com sete! Oxi! Eu tô com uma aqui! Oito! Nove! Duas! Você é desumilde mesmo! Faltam mais um! Desce! Já? Onze, na verdade! Onze! Ah, eu tô fazendo uma picareta melhor aqui já! Fiz uma picareta melhor! Pode fazer! Bom, eu não sei craftar item nesse mod! É bem simples, amor! Dropei aí pra ti! Dropa? Dropei! Então, deixa eu ver se essa picareta aqui é melhor! É! É, ela quebra um pouquinho mais rápido! Só que dá na mesma! Tem que quebrar dúzia! Meu, canel! Cadê você? Tá aqui! Fica essa picareta aqui, que é a melhor que a gente vai ter por enquanto! Deixa eu produzir uma melhor aqui! E produzir espada! Mas tem que fazer uma espada, né? Tem! Ai, ai! O que é o problema? O problema é... Eita, nós! Tem que pôr mais uma stone! Aí, duas stones! Aí! Fiz aqui! Agora precisa fazer isso aqui! E colocar aqui o minério que eu quero! Beleza! Deixa eu ir pra produzir uma espada! Qual espada você quer? Mas tem vários tipos de espada ali! Como assim? Tem vários tipos de espada! Clica aí nessa mesinha aqui e você vai ver esse tipo de espada que tem! Tá! Deixa eu ver! Uhum! Pode ser a padrão! A padrão? Você quer a padrão? Mentira! Eu quero a segunda que é mó bonitinha! Então eu vou fazer a segunda que eu já ia fazer aqui mesmo! Então eu só preciso pegar um desse aqui! Ai, meu pai! Ai, pra fazer a espada eu preciso de... Ah, eu sou besta mesmo! Cadê aqui? Fez errado? Não! Aqui eu tava colocando errado aqui! Aí! Eu já tenho isso aqui? Já! Já tenho o cross! Preciso disso aqui! Porque se me engano é isso aqui também! Ahn... E preciso da navalha dela que é isso aqui! É isso aqui ou é isso aqui? Um dos dois! Fiz os dois já pra ter certeza que é! Daí que quando você não sabe o que é, você faz os dois! Basicamente! Tá, deixa eu voltar aqui e fazer aqui então! Vou achar as materninhas aqui! Vamos colocar esse aqui aqui! Hum... Um desse! Pega dois! Tá pegando a pedra, mas precisa ir mais perto! É bom, mas precisa ir mais perto! Não sei! Mas acho que vai dar certinho essa aqui! Tá, pegando a volta! Por igual, deixa eu ver qual mais pra vocês precisarem! Aquela torpinha! Essa é... Eu não sei se é isso aqui! Aqui, ó! Aí, deu! Pra fazer dois espadas! Beleza! Deixa eu fazer dois espadas! Pra ver se eu fiz certo na realidade! Porque eu acho que eu não fiz certo não! Depois não dá rumo a ela, que ela já tá quebrando! Tá vendo aqui, amor? Dá pra nós já... Opa! Dá pra nós conseguir umas coisinhas aqui dentro! Ali, ó! Tá vendo que tem uma dança? Só que não tem nem ter! Sim, tá vendo? Tem uma dança! Toma cuidado, nós, de descer! Sim! Vai na frente! Não, eu... O que o cara é manja! Eu conheço aqui! Vai, vai! Não tô falando! Eu preciso achar a entrada dela! Slime! Que isso! De onde surgiu isso? Ah, aqui em cima de nós! Deixa eu quebrar aqui! Não, tomou! Fiz a entrada! Meu Deus! Eu tô matando os slimes aqui pra eles não atacar gente! Eu tô aqui dentro, só que eu tô com medo! Cadê tu? Eu entrei aqui dentro! Tá, tô aqui! Meu, coleca! Eu não consigo ver nada lá! Eu tô aqui! De bom, amor! Então! Não é a risca? Calma aí! Deixa eu ver se eu consigo ver! Mora, licença! Enfim! Tirei o cheiro pra eu conseguir enxergar! Agora eu vou descer lá, amor! Ó! Pera aí! Nossa, tem aqui! Tem que quebrar duas aí esse negócio! Meu Deus! Que coisa chata! Ai, desculpa! Bati com a coisa errada! Amor! É o seguinte! Se eu morrer, eu vou postar o vídeo! Se eu viver, eu também vou postar o vídeo! Então não vai ter essa não! Não vai ter aquela de... Ah, se eu postar o vídeo, você quer dizer que eu não morri, não! É que não é hardcore, mano! Porque se eu pisar naquela pista de frente... Imagina se eu caio aqui, daí eu caio lá em cima! E o caneco, se estourar aquela pista de frente, já era! Eu explodo, eu morro e acabou tudo, tá? É! Então, eu tenho que tomar cuidado aqui! É hora da atenção! Eu tô com muito medo desse negócio de explodir tudo! Tô com medo, eu também tô! Explodir tudo e ferrou! Na moral, começar tudo de novo! Tá, tô aqui! Na moral, será que não tem baú trap? Não sei, quer que eu descer aí ou não? Ah, já tô abrindo, já era! Se tiver baú trap, eu tô morto! Eu tô morto! Se tiver um baú trap aqui, eu tô morto! Pegar os ossinhos, porque nunca sabe quando vai ser útil! Ah, essa é verdade! Ah, mais uns dois ossinhos! É, esse aí! Eu não sei quando vai ser útil! Um diamante, porque nós temos um diamante! Muitas pólvoras! Muitos itens! E coisa pra eu subir de novo! E... Uma poção de sangue! Que eu não sei pra que vai servir, mas é uma poção de sangue! Não é pro mod do vampiro? Talvez seja pro mod do vampiro! Eu abri todos os baús, agora eu vou dar no pinoche daqui! Não! Mor! Eu tava batendo no bloco! Nossa, amor! Parece que você... Nossa, você quase me matou! Eu tava batendo no bloco! Por que você tá batendo no bloco? Pra tentar te ajudar, pra tu não ter que ficar subindo! Mãe, você é besta! Você quase me matou! Eu... Eu fiquei... Eu tô com três... Quatro corações e meio! Você tem uma ideia? Quer comida? Pera aí, agora eu vou explodir se não gosta disso aí! Ih, não dá! Você tem que largar alguma coisa pesada! Mãe, é de... Não é de... É de coisa? Sim, pra acessar de plate, então... É acessar de plate de pedra! É só pisando! Tenta largar uma madeira! Não vai, amor! É só de... De ir pisando naquelas! Sim! Então, eu falei que ia pisar pisar? Tem que pisar, amor! Não, não... Desiste! Ah, eu queria explodir tudo isso aqui! Ah, amor! Não dá! Não vai dar não! Melhor não! Na verdade, até dá! Ah! Não! Você tem uma coisa super arriscada aqui! Meu Deus do céu! Se esse... Então, gente! Lamento! Acho que esse vídeo vai acabar por aqui! Aí eu vou! Eu vou pisar naquilo! Ah, não! Ah, não! Eu tenho probleminha mental! Não! Isso aqui me desafiou! Isso aqui se chama... Eu tenho probleminha mental! Oi? Não, amor! Isso aqui se chama desafio! Tá ligado? Porque nós vivemos no hardcore! Então, nós temos que se desafiar! Entendeu? Tá! Só preciso comer aqui! E... Calma! Eu só preciso comer aqui umas coisas aqui primeiro, né? Nossa, que legal! Eu comi um milho e não encheu nada! Então! Comer carne crua aqui mesmo! Olha, eu tô reparando minha vida! Dá pra fazer alguma coisa com isso lá, hein? Dá! Tá, eu tenho nove bolas de slime! Pisei! Pisei! Vem logo! Vem logo! Vem logo! Eu não sei se eu vou conseguir, amor! Eu não sei se eu vou conseguir, amor! Eu não acredito nisso! Enfim, galerinha! Não, agora... Eu posso falar uma coisa? Pode falar uma! Eu avisei que a gente ia morrer no primeiro episódio! Mas enfim... Eu previ o futuro! Não, você previu! Mas enfim... É o seguinte... A série vai começar a partir aí do segundo episódio! Isso aqui foi mais mostrando pra vocês! E falando um pouco dos mods! Enfim... Eu não sei se vocês conseguiram entender! Mas eu vou querer estar mexendo aí com... Com o mod aí que é o... Reverse... Alguma coisa! Que é um mod muito legal aí! Que dá pra fazer coisa! Dá pra mexer com NPC! Dá pra também mexer aí com mod aí de ruínas aí! Que dá pra fazer umas margens muito loucos! Fazer umas criações! Umas armaduras! Umas doidas aí! Umas bagulho muito louco pra caramba! Vocês entenderam? Bagulho é doido mesmo! Mas enfim... É basicamente isso! Essa série consiste nisso mesmo! Criar um vilarejo! Que vocês vão ajudar nós a estar criando com os NPCs! Essas coisinhas! E não morrer! Exatamente! Porque nós temos que evoluir! E aqui tem tipo muito monstro que corre atrás da gente! Tem monte pra caramba! Tem coisa pra caramba! Tem chefões! Tem dungeons! Tem... E tem que sobreviver! Tem que sobreviver a estação! Porque tem estação que não dá pra plantar! Daí nós temos que guardar elas pra poder comer! Tem as vilarejas que nós precisamos criar! As historinhas! E tudo mais! E tudo mais! E um pouco! Porque tem várias estação! E vários objetivos! Vocês acham que eu estou brincando? Eu vou mostrar aqui só pra vocês! Só um pouquinho aqui pra vocês! Isso aqui são tudo coisas que a gente tem que fazer! O festival! Que é o Reveste Festival! Esse mod é muito, muito legal mesmo! Então tipo, o cara está fazendo todas as coisas! Pau de animal, rancho! Fazendo tipo, uma grande cidade! Um grande vilarejo! Beleza? Então eu conto com o like de vocês! Todas as minhas redes sociais estão aí embaixo! Não esquece de me seguir no Twitter! Instagram! Facebook! Blá! Blu! Blá! Blá! Beleza? Também não esquece de clicar no sininho! Pra você não perder nenhum vídeo meu! E aquele like pra eu estar com o chão trazendo essa série! Beleza? Então nós te vemos em outro episódio! Eu esqueci de me deixar! Falou! E... Fui! Ah, e claro! Um abraço e... Um beijo pra quem quer! Tchau! Tchau! E aí